Música Fantasporto 2018 filme do dia, Budapestinoar As difíceis relações entre a imprensa e o poder, numa magnífica reconstituição de um período histórico decisivo para a história da humanidade Um crime de homicídio misterioso passado em 1936, em Budapeste, numa altura em que a Hungria se preparava para alinhar ao lado de Hitler e das potências do eixo Uma jovem prostituta muito bela é encontrada morta apantada, mas ninguém quer investigar o crime As difíceis relações entre a imprensa e o poder, numa magnífica reconstituição de um período histórico decisivo para a história da humanidade Budapestinoar é realizado por Eva Gardos Será exibido a 24 de fevereiro, pelas 19h00, no grande auditório do Teatro Municipal Rivoli Música Música